Aleluia! Aleluia! Anunciamos Jesus! Vai para o ar! Primeiro vamos pensar a minha vocação missionária. Eu vim para o Brasil em 1966. Falaram para mim que eu iria para a América Latina, então aprendi espanhol. Então quando cheguei aqui, na cidade de Campinas, no centro social que nós tínhamos, cheguei aqui falando espanhol. E daí fiquei mais que nove meses, nove meses numa escola de português e aprendi a falar português. Quando o padre Eduardo, chamado agora, era aluno e veio ao centro Kennedy, onde eu era coordenador, ele foi um jovem cheio de entusiasmo e cuidava dos esportes para o bairro. Trabalhamos no centro social, estudei teologia em 68 em São Paulo e depois a faculdade não deu muito certo, não. E fui embora, graças a Deus, para estudar no Canadá. Quando cheguei em janeiro de 69, numa cidade congelada, cheia de neve, eu vim do calor do Brasil para a neve e o frio de Canadá. Ouvi falar de uma renovação carismática. Eu não entendi o que era carismático, mas eu disse, eu quero. Senti um impulso forte. Então, um grupo de estudantes de teologia, nós viajamos de Toronto, Canadá, para Michigan, seis horas de carro, para fazer um fim de semana da renovação carismática. Ficamos na casa de um casal e eles falaram para nós desta renovação que Pentecostes é hoje, que hoje há um derramamento do Espírito Santo. Aquele domingo foi um grande dia de louvor e, mais uma vez, aquele ensino, Pentecostes é hoje. E Pentecostes acontece se você se entregar a Deus, se Jesus Cristo é o centro, se Jesus Cristo é a prioridade da sua vida. Tudo bem. Logo após aquela palestra que Pentecostes é hoje, um grupo de alunos oraram por nós. Os universitários, mais novos que eu, impuseram nas mãos e rezaram e eu pedi também Pentecostes na minha vida. Tive uma experiência profunda naquela dia. Um Pentecostes aconteceu comigo. Não entendi o dom de línguas, eles estavam rezando com sons de louvor, mas eu senti uma paz. Eu me lembro que naquele dia, depois daquela oração, eu falei com um dos leigos ali dizendo, ah, eu quero o dom de discernimento do Espírito. Eu quero pedir o dom de sabedoria. A partir do 15 de março de 69, eu peguei um diretor espiritual e duas vezes por semana ele me orientava para rezar duas ou três horas por dia. Além de todos os estudos de teologia, eu falava com ele duas vezes por semana daquilo que Deus estava fazendo comigo. E fiz durante um ano inteiro, muitas horas de oração. Eu me lembro que em junho de 1969, deixar-me voltar para o Brasil e comecei a falar que Pentecostes é hoje. Começamos grupos de oração, passei livros para o padre Haroldo Ram, meu superior daquele tempo. Um livro, A Glow with the Spirit, iluminado pelo Espírito Santo e também a cruz e o punhal. Ele leu, gostou e ele começou o grupo de oração enquanto eu voltei para a teologia no Canadá. Eu li estes livros com muita alegria e comecei a estudar a Bíblia sobre o Espírito Santo. Afinal, o padre Eduardo chegou como sacerdote e eu tinha preparado um pouco o terreno. Ele pegou o que se chama renovação carismática, largou brasa em todo lugar, começou a filmar pequenas coisas e agora temos este grande século XXI. Esta é a história de um padre fantástico, maravilhoso, que eu conheço há muitos anos e sempre admiro mais e mais e mais. Reze por mim, eu rezo para você. Em dezembro de 79, nós fomos para uma praia, padre Jonas Abib, Dom Cipriano e eu. Nós fomos para uma praia em Guarapari, Espírito Santo e eu estava cansado, muito cansado de tantas viagens pelo Brasil inteiro. E veio a ideia que se Jesus Cristo estivesse aqui, como nós estamos aqui, Ele estaria na televisão. E esta ideia que São Paulo, apóstolo, estaria na televisão, que meu santo, Santo Inácio Loyola diria, entrar na televisão é para a maior glória de Deus, se vai fazer a mais. Eu sabia que a igreja tinha que estar na televisão e eu acreditei que seria possível fazer isso, porque eu tinha uma noção de como levantar dinheiro. Por causa do reino de Deus e a meditação dos exercícios espirituais, e por causa daquele ensino, em março de 69, que Jesus Cristo é o Senhor, nós chamamos a nossa associação do Senhor Jesus, é do Rei, é de Jesus Cristo, tendo a certeza se é Dele, Ele vai cuidar de tudo que é Dele, é Dele. Música